Fiquem agora com a sua programação local, muita saúde, muita paz para todos os senhores, um ótimo 2016. Fique com Deus. Olá, bom dia para você, bom dia a todos. A partir de agora vamos acompanhar as notícias regionais de Santa Catarina nesta segunda-feira, dia 4 de janeiro do ano 2016, a nossa primeira edição do novo ano. E a partir de agora vamos com as principais notícias do estado de Santa Catarina com o nosso balanço geral. Vamos em frente, gente, já vamos já com a primeira notícia para você. Olha só, gente, a polícia prendeu um homem suspeito da morte de um indiozinho de dois anos de idade. O crime foi semana passada. A criança foi enterrada no final de semana na aldeia, inclusive onde morava, né? Na cidade de Chapecó, no oeste catarinense. Vamos ver essa tragédia que aconteceu. A imagem do jovem com uma mochila nas costas, que depois aparece correndo, era o principal material que os policiais tinham para chegar ao autor do assassinato do pequeno João Pinto. No dia do crime, um suspeito chegou a ser preso. Mas na primeira entrevista do delegado responsável pela investigação, já era possível perceber que o caso ainda não estava resolvido. O que a princípio não foi 100%. Então a gente vai continuar investigando para poder chegar na convicção plena da autoria. Sem provas suficientes, o suspeito foi liberado. Nessa sexta-feira, a criança de dois anos foi enterrada após o velório realizado na comunidade indígena Aldeia Condá, em Chapecó. Todos procuravam entender o que provocou tamanha brutalidade e covardia do assassino. Nós queremos que esse cara que fez para a criança, o que a criança fez para ele fazer isso? É uma criança inocente. A gente entenderia se fosse um assalto, mas não foi assalto. No mesmo dia em que a criança era enterrada, em Chapecó, na delegacia de Imbituba, policiais militares levavam um novo suspeito. Ele tem 23 anos. Não teve o nome revelado, mas já tem uma passagem policial por um crime de violência doméstica. O delegado responsável pelo caso informou que ele teria confessado o crime e disse que agora estava com medo de represárias. Ele também é morador de Imbituba e estava atualmente desempregado. Na casa onde ele foi localizado pela polícia militar, também foram recolhidas as roupas e luvas utilizadas por ele na última quarta-feira, dia do crime. Esse material agora será encaminhado ao Instituto Geral de Perícias. A arma usada no assassinato ainda não foi localizada. João Pinto, de dois anos, estava com a mãe e o pai em Imbituba há cerca de duas semanas. A família indígena que mora em Chapecó veio para o litoral do estado para vender artesanato e ficavam sempre próximo ao terminal rodoviário de Imbituba. A gente não esperava por isso, porque a gente sempre viaja lá para o litoral vender. Só que nunca aconteceu isso. E daí a gente, todo mundo está abalado na aldeia. Pois é, não foi só a aldeia, mas como todos nós ficamos chocados com essa notícia, que chocou todo o estado e, claro, as regiões de Chapecó. Bom, olha só, irmãs gaúchas vieram para o nosso estado para aprontar. É isso mesmo. Sabe o que elas fizeram? Furtaram o supermercado aqui em Florianópolis. Elas até tinham dinheiro na carteira, mas não resolveram pagar pelos produtos. A reportagem é de Fabrício Correia, na tela. Cláudia Raquel Rosado Sensever, 47 anos de idade, e a irmã dela, Claunice Sibeli Chervenski Rosado, de 39, foram presas pela polícia militar depois de furtarem esse supermercado, situado na Avenida Ivo Silveira, no bairro Capoeiras, em Florianópolis, lá do continental da cidade. De acordo com a equipe de segurança, elas percorreram vários corredores, várias gôndolas diferentes para colocar em carrinhos e cestinhas diversos produtos. Só que parte das mercadorias eram colocadas nas bolsas que elas usavam a tiracolo para que esses produtos não fossem pagos no momento em que as duas passassem pelo caixa registrador. Ou seja, apenas parte desses produtos que foram levados, ou que seriam levados, é que foram pagos. A maior parte deles seria levada sem pagar. O detalhe é que a equipe de segurança do supermercado estava atenta. E já do lado de fora do estabelecimento, acabou fazendo abordagem das duas mulheres. A polícia militar foi acionada e as duas trazidas aqui para a central de plantão policial no bairro da Trindade. Elas acabaram de ser autuadas em flagrante pelo crime de furto. E, de acordo com a polícia, elas não tinham antecedentes. E o que chama a atenção é que as duas portavam carteiras com vários documentos, cartões de crédito e débito, quantias em dinheiro de quase mil reais entre cédulas diferentes. Só que, mesmo assim, insistiram em fazer esse furto. Foram produtos da linha de cosméticos, carnes, cerca de 3 kg de filé mignon e, acredite, até chicletes. A polícia informou que as duas são naturais de Santana do Livramento, na fronteira do Rio Grande do Sul, e que, pelo menos uma delas, reside em Florianópolis. A claunícia, a irmã mais nova, é professora na rede de ensino. E foram presas, portanto, nesta ação da polícia militar. Polícia que, inclusive, informou que esta não foi a primeira vez que elas entraram no mesmo supermercado no período de uma semana para furtar. Muito bem, você vai ver a seguir aqui na tela do Balanço Geral Santa Catarina. A polícia militar prendeu um homem suspeito de assaltar e violentar sexualmente uma idosa em Chapecó. Você vai ver todos os detalhes e daqui a pouco também vamos entrar ao vivo com o repórter Jarderson Maurício. Daqui a pouco, aqui na tela da RIC TV Record. Vamos para um rápido intervalo comercial e a gente volta já já. Temos imagens ao vivo de Florianópolis. Temperatura agora nas primeiras horas da manhã aqui em Santa Catarina, de 24 graus. A partir de agora, você está acompanhando as notícias do Estado. E a gente volta já já com o nosso Balanço Geral Santa Catarina. Não me abandone, eu volto já já. Para curtir o melhor do verão em Santa Catarina, é só escolher as melhores praias, as melhores paisagens, os melhores restaurantes, as melhores baladas. Como encontrar tudo isso e muito mais? Acesse destinosc.com.br e fique por dentro do melhor verão catarinense. Viva o verão! Destino SC! Santa Catarina é show! Realização RIC TV Record Patrocínio, Trimania, diversão e prêmios pra quem é daqui. Apoio, Cresci Santa Catarina. Não importa o seu destino, procure um corretor de imóveis. Nós somos muitos. Somos crianças, jovens, adultos, idosos. Somos as mais diferentes crenças, os mais diferentes planos. E mesmo assim, somos um só. Somos a mesma alegria, a mesma esperança, a mesma vontade de fazer um mundo melhor. Somos o Grupo RIC, somos bem Santa Catarina. Leia nesta segunda-feira no Notícias do Dia. Cidade, como foi o primeiro fim de semana do ano, nas praias da capital catarinense. Região, saiba os descontos oferecidos para pagamento do IPTU 2016 em cota única. Entrevista, uma conversa com Edenice da Cruz Fraga, a primeira mulher negra a chegar ao posto de tenente coronel da Polícia Militar de Santa Catarina. Tudo isso e muito mais nesta segunda-feira, no Notícias do Dia. Se tem uma coisa que eu não faço, é ficar sem jogar videogame. Só confia, só confia. A boa coisa, cara. O que é isso? Nossa, é só muito bom. Conte com a GVT para viver as aventuras que você quiser. Banda Larga GVT. 25 mega por 25 reais por mês no combo. Ligue 103, 25. Muito bem, já estamos de volta para todo o estado de Santa Catarina com o nosso Balanço Geral desta segunda-feira, dia 4 de janeiro do ano 2016. Vamos lá em frente, olha só, gente. A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de assaltar e violentar sexualmente uma idosa em Chapecó. Ah, Fernanda Mouro fez a reportagem e os detalhes agora no Balanço Geral Santa Catarina. Uma senhora de 70 anos andava pela rua General Osório, quando foi abordada por um jovem que a ameaçou com uma faca. De acordo com a Polícia Militar, o homem a obrigou a entrar em um terreno onde é construído um prédio. Pediu os pertences pessoais dela, entre eles uma carteira com cerca de 90 reais. Ele ainda a forçou a manter relações sexuais com ele. A idosa contou aos policiais que tentou se defender, mas foi agredida pelo autor do crime. O homem foi preso minutos depois. Com ele, os policiais encontraram os objetos levados durante o assalto e duas facas. Ele tem 27 anos, já tem passagens policiais no estado gaúcho e confessou ter cometido o crime. O procedimento após isso foi levado masculino até a delegacia. A vítima também foi conduzida à delegacia para fazer o reconhecimento. E após isso, o autor confessou o assalto e confessou que também tentou abusar da vítima. O homem será indiciado pela prática de estupro, com pena prevista de 6 a 10 anos e roubo. Ele foi conduzido para o presídio regional. O autor foi localizado e foi apresentado na delegacia e está sendo lavrado flagrante pelo crime de roubo em concurso com estupro. Muito bem, olha só, gente. A passagem do ônibus subiu aqui em Florianópolis. Detalhes agora no nosso Balanço Geral e com o nosso repórter que está ao vivo. Olá, Jarderson. Bom dia para você. A passagem do ônibus subiu aí. Para quanto? Quais são os reajustes que foi e entrou em vigor ontem? É isso mesmo? Olá, bom dia para você. Olá, bom dia, João Vítor. Bom dia a todos. Bom, a Prefeitura de Florianópolis publicou no Diário Oficial o decreto do aumento da passagem de ônibus na cidade. Os usuários do transporte coletivo, tanto que pagam com o bilhete eletrônico, quanto os que acertam com o dinheiro, terão que desembolsar mais para poder se deslocar de acordo com o decreto. O valor da passagem aumenta de R$ 3,10 para R$ 3,50. Em dinheiro, o aumento é de R$ 2,98 para R$ 3,34 no cartão. O aumento entrou em vigor ontem. As demais tarifas dos grupos de usuários do transporte coletivo na capital também sofrerão reajuste, conforme informa o Diário Oficial. Voltamos aos estúdios do Balanço Geral. Muito obrigado, Jarderson Maurício, pelas suas informações. Então, a passagem do ônibus subiu aí, né? Então, a nossa primeira participação é do nosso repórter Jarderson Maurício, direto aqui do centro de Florianópolis, para as informações para você aqui do estado. Então, nossa primeira participação. Muito obrigado ao Jarderson Maurício, que, claro, vai trazer muito mais notícias aqui nas nossas transmissões dos Balanço Geral dos Telejornais, aqui do nosso canal João Santos. Bom, olha só, gente, flagrante demais uma ação criminosa em Florianópolis. Um ladrão não precisou de muito tempo para abandonar um veículo furtado e levar outro. É isso mesmo. Estacionado ao lado... Sabe aonde? Em Capoeiras, novamente, né? No lado continental da capital. João Zanini tem as informações para a gente. Olá, João. A câmera de vigilância de um prédio vizinho mostra um cadete chegando ao local. É o veículo furtado na semana passada em Criciúma. Uma pessoa desce do carro. Veja o que esse homem vai fazer. Ele deixa o carro e sai andando, mas a movimentação do veículo faz com que ele volte para conferir. Antes mesmo que faça algo, o carro para. E ele continua a andar em direção a outros que estão estacionados no local. Em 45 segundos, ele leva o gol de cor branca que estava na ponta, também estacionado, de um homem que estava na casa da namorada. O fato foi registrado por essa câmera de segurança, que pertence ao condomínio residencial Excélsior, bem aqui, na frente de onde o crime aconteceu. O cadete foi estacionado aqui no local em que esse Fiesta está, no momento em que realizamos aqui essa reportagem. Você pode ver que tem esse outro veículo aqui no local. Já o cadete foi estacionado um pouco mais ali à frente, na vaga em que está aquele Megane de cor preta. A Polícia Militar foi acionada aqui ao local, veio até aqui, o cadete foi devolvido para o proprietário, que mora em um bairro carente de Criciúma, no sul do estado, mas o gol até agora não foi localizado. A rapidez do bandido em plena luz do dia, já que o crime foi registrado ao meio-dia e meia deste sábado, chamou a atenção. Ele aproveitou a ausência de testemunhas no bairro Capoeiras, onde o crime aconteceu. A maioria da comunidade local está na praia neste período, e o ladrão aproveitou para furtar o carro. Muito bem, e é com esta reportagem que a gente encerra o nosso Balanço Geral Santa Catarina de hoje, dia 4 de janeiro de 2016, aí o nosso primeiro Balanço Geral está, deste ano de 2016, está indo embora. Então a todos um bom dia, fiquem agora com a companhia de Marcela Varasquim e Marta Gomes no SC No Mar. Um bom dia a todos e até amanhã. Eu vou que vou, eu tô legal de manhã, foi o Balanço Geral. Eu vou que vou, que vou, que vou, tô que tô legal de manhã. Eu vou, que vou, que vou, que vou,